E renegociação de dívidas de empresas e também de pessoas físicas. Congresso Nacional promulga a PEC do teto e gastos do governo são congelados por 20 anos. Ministério Público apresenta nova denúncia contra o ex-presidente Lula. Polícia surpreende adolescentes que assaltavam joalheria dentro de um shopping em São Paulo. Liminar que manda deputados votarem novamente pacote anticorrupção recebe críticas no Congresso e até no próprio Supremo. Corinthians demite o técnico Oswaldo de Oliveira. Zagueiro que sobreviveu à tragédia na Colômbia chega daqui a pouco a Chapecó. Antes de embarcar, Neto grava mensagem de gratidão aos colombianos. Muito obrigado. Deus abençoe todos. A mensagem do Papa Francisco em homenagem a Dom Paulo Evaristo Armas. Tem muito que louvar e dar ação de graças a Deus por Dom Paulo Evaristo. E os 50 anos da morte de Walt Disney, o criador de Mickey e da maior empresa de entretenimento do mundo. Música Está no ar, o SBT Brasil, com José Val Peixoto e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Boa noite.